Olá para vocês que estão acompanhando a live da página da Rádio Itapuã. Estou neste momento em frente à Delegacia de Polícia Civil, a 5ª SDP aqui de Pato Branco. A Polícia Militar acaba de recuperar um veículo Gol, que está aparecendo as imagens. Este veículo foi furtado no dia de ontem em Itapejara do Oeste, cidade vizinha aqui de Pato Branco. A Polícia Militar acabou recuperando este veículo Gol na Rua das Flores, rua esta que liga o bairro Alvorada com o bairro Gralha Azul. A Polícia Militar utilizou o próprio guincho do 3º BPM para deslocar o veículo até a 5ª SDP. Mais um trabalho ágil da Polícia Militar, equipe aqui de Pato Branco, e acabou localizando então este veículo Gol. Neste momento, como já falei, repetindo, ele está sendo entregue aqui na 5ª SDP, Delegacia de Polícia Civil de Pato Branco. Para quem está chegando agora, não pegou o início, a Polícia Militar de Pato Branco acabou recuperando um veículo Gol, furtado no dia de ontem em Itapejara do Oeste. Este veículo foi abandonado na Rua das Flores, bairro Alvorada. Rua das Flores é a rua que liga o bairro Alvorada com o bairro Gralha Azul, Rua das Flores, para vocês se localizarem melhor, é a rua atrás do posto Cambrus. Um excelente trabalho da Polícia Militar, acabaram então recuperando este veículo Gol, acabaram de recuperar. O veículo foi guinchado, pelo próprio guincho da Polícia Militar, está sendo entregue neste momento, vocês estão visualizando as imagens, está sendo entregue neste momento, na 5ª SDP, para posteriormente ser entregue ao seu proprietário. Então, o proprietário deste veículo, creio que ainda nem está sabendo, ele que é de Itapejara do Oeste, então você, meu amigo, fica sossegado, que o seu veículo foi recuperado em mais um excelente trabalho da Polícia Militar, aqui de Pato Branco. Visualizando ele, por fora, está intacto, não cheguei a perguntar, porque eu, para não perder o momento da entrega deste veículo, aqui na 5ª SDP, já fui fazendo a live. Mas, aparentemente está intacto, não sei, o interior dele. Mas, nosso amigo aí de Itapejara, terá o seu veículo, novamente, por sorte, pois, vários veículos aí, sendo levados, para outras cidades da região. este não, foi abandonado, no bairro Alvorada, aqui em Pato Branco. Parabéns, a equipe da Polícia Militar. Um grande abraço a todos, que estão na companhia, da Super Rádio Itapuã. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Altair Merlo, para a Super Rádio Itapuã. o veículo estava abandonado, Bruno. Ninguém detido, beleza? Um abraço. Tchau. Tchau.